Vamo pra cima! Vamo pra cima! Vamo pra cima! Essa aqui é pra quem viveu os anos 90, certo? Ei! Salve a maixão! Chega um louco basquear, underground de gangstar Ir pra lasque esquiar, morrer como um rockstar A onda é na sua face, ela se foi pro bom lugar Mas uma estrela foi brilhar, o crack chegou pra matar Meus primo foi lutar, era vale de corredor Quem corre pra viver, não tem tempo de sentido Quem morre sem sentido, tentou ser sonhador Visto como bandido, só por causa da dor Tinha bebê e neném, cláudica e bochecha é só love Cd são canarim e o ronaldico com a love África morrendo de AIDS e a guerra do povo explode Foi que bala a favela, junto com samba e papote Modernizando o passado na era da transgressão Planete é reforçado, mas mora assim foi no avião Cibéis e com água aberta, aqui atenção só O que não existe nós inventa Quem não joga se arrebenta O que não existe nós inventa A gente não se arrebenta Perícia é o que aciona minha ação em temperança Polícia não provocando a sensação de segurança Casuto se foi em busca de uma ideologia Internet e celular, evolução da tecnologia Computador ficou popular, assim como a busca de nova energia Primeiro clone deu o que falar, todos estados de liturgia Pikmin, Mad Max, Gear Max, Ciclone, Louvain A Lapa era dos Bamba e já rolava um freestyle Cidade Negra mostrou a baixada, Charlie Brown chegou com a porrada Juventude transviada, subversiva e criticada Ambulante, metamorfose, então desce mais uma dose Neurose, psicose, vai de morrer ou de overdose Sente drama, suicida, levando a corte com o bem Antes era Coca-Cola, agora é geração qualquer Tenta, geração noventa, que não existe nós inventa Se não aguenta nem tenta, quem não joga tá inventa Geração noventa, que não existe nós inventa O que não existe nós inventa Tenta, geração noventa, que não existe nós inventa Se não aguenta nem tenta, quem não joga tá inventa Tenta, geração noventa, que não existe nós inventa Quem não joga se arrebenta, faz barulho Lapa Vamos que vamos que a baixada Tenta, geração noventa, que não existe nós